Isso aqui é pra mais vídeo. Batman. Ok. Bem, a gente tem que continuar aqui caçando espantalho. Né? Até preciso do carro. Né? Cara, tipo, a maioria do jogo tá se passando nessa química aqui. Mas eu espero que o jogo não fique só nessa química, né? Por favor. Eu já tô o quê? Três episódios aqui. Esse vai ser o terceiro, no caso. Ah! Aí, ó. Espantalho de mentira tá ali. Ótimo. Tchau. Tchau. Temos que fazer o carro para esta área antes de usá-lo. Onde está esta torreta? Está ali. Eu vou usar uma detetive porque fica mais fácil para mim. Não, aqui não. Não, aqui não. Errei. Então vou só pegar esta torreta aqui. Tem que... Como é que elimina esta torreta? Caramba, oi gente. Tudo bom com vocês? Nossa, morri. Caramba. Tem que ir um pouco mais stealth. Acabou o herói. Olha o Saradão. Não dá para ver, né? Todos os super-heróis usam essas roupas ultra-decoradas e tudo mais. E vilões, né? Menos o Coringa. O Coringa não faz questão de mostrar seus músculos falsos. Ótimo. Ótimo. Beleza. Tá. Onde é que é? Onde é que é? Eu posso pensar em impedir a expulsão. Vem todo mundo para ali. Não era para eu ter gelo aqui. Eu congelava umas pessoas. Eu não. Eu não. Caramba. Que chato. Olha eu voando ali. Caramba. Altos... Altos hacks, hein? Tá. A gente tem que encontrar uma forma dele não... Da torreta não nos pegar. Então eu vou... Tudo de novo. Não é novo não, né? Pô. Então eu vou... Iluminar os dois ali. Esta é a noite. Transformar a Gotham. A noite. Ela se torna a terra dos pesamentos. Não. Címbolos desamparados. Fracasso de Flávio. Monumento ao negro. Muito amigo. Estamos por resto. Transformar Gotham. Doe de centro de uma explosão. Que deixará todos. Onde? Não. E o bate-móvel? Não dá pra quebrar aquelas torretinhas ali, não? Pelo visto, não, né? Só mais três agora. Tá, agora eu vou... Com quem? Ótimo. Onde é que você tá indo? Ótimo. Pera. Vai lá pra cima, de novo. Agora eu vou vir pra cá. E vou tá aqui. Ótimo. Isso não vai ficar no alcance da torreta, não, né? Pô. Caramba. Vamos lá, torreta. Muda de direção, torreta, por favor. Ótimo. A gente tem que chegar até lá em cima? Também acho que é, né? O que foi, cara? Não é. Não. Não. Não sei onde eu tinha encontrado, desculpa. Né? É a vida. Sabe onde me encontrar? Onde? Tá, deve ser pra lá que tinha. Disposta, meu. Agora é do... Do espantário. Sugestão de como eu vou subir? Nisso? Parece uma câmara trancada. O que é isso? Deixa eu subir, cara. É, não. Não, não esperou por nada, porque eu não sei o que fazer, então... Né? Deixa eu ver. Não fosse ideia, cara. Desculpa aí pra todo mundo, mas... Peça onde que tu tá? Eu até tentaria, mas infelizmente eu não consigo saber. O jogo não me informa o que eu tenho que fazer, né? Supostamente é ali, né? Na verdade, só tem gás aqui dentro. Ah, não? Ele tá aqui? Tô louco. Tô louco. Tô louco. Tô louco. Tô louco. Me deixe ir ou ela morre. Tá. Tô louco. Você tá louco. Não! Não! Oh, louco! Estou muito espantado. Ah, tem que ir lentamente? Como assim? Não... Não sei que ele já ia lá lentamente, né? Isso não é algo que os jogos normais fariam. Mas tudo bem, né? Tudo bem. Eu sei. Não estou tentando impedir nada, mas posso reduzir o alcance da explosão. E o que acontecerá com o senhor? Não importa. Onde há algo? A gente não tem que falar, eu vou falar. Cilindros de metal são muito volantes. Tem que mover o vento de pouco cuidado. Senhor, peço em cada ensinamento para recuar agora. O senhor correrá se for assistir pela explosão. Ah, entendi. Onde é que eu deixo isso aqui? Ah. Putz. Mas onde é que eu jogo isso ali? Eu não entendi. Você é morto. Isso é morto. Isso é morto. Isso é morto. Contigo? Não. Aquelas perguntas repetitivas ao extremo. Enfim. Tá bom, então, né? Cilindros de metal são muito volantes. Tem que mover o vento de pouco cuidado. Senhor, eu peço em cada ensinamento para recuar agora. O senhor correrá se for assistir pela explosão. Não tem outro jeito. Sempre existe uma maneira, senhor. Por favor. Tchau. 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 Ótimo. Ótimo. Um já foi. Falta só mais três. Tá, vou diminuir 100%? Não, não vai dar. Ótimo. Ótimo. Ó, ó ali, hein? Vocês viram ali? Quase que eu fui morto. Que legal, né? Ótimo. Ótimo. Não vai morrer, tá, gente? Deixa eu te dar esse plano. Ótimo. Ótimo Não vai dar por 100% Aumentou? O que? O que? O que? O que? O que? Muitos que's O que? Tipo, o que mesmo, assim O que? Essa coringa tá morta, gente, desculpa falar Então tá, né Jogando como o Gordon aqui Fazer upgrade nele Acho que não Elevador VIP Isso aqui no chão é sangue? Vip elevator Ótimo Oh, louco. Oh, louco. Oh, louco. What the fuck? Mas alguém aqui é isso? Não. O que é isso, cara? O que está acontecendo? O que é isso? Tá, vamos fazer o seguinte. No próximo vídeo, deixa eu ver se vocês gostaram. Tchau.